Quero saber se vocês estão preparadas para a batalha mais épica desse ano. É isso mesmo, hoje eu vou colocar dois favoritões aqui do canal pra brilhar. De um lado nós temos o Creme Apsi, aclamado pelo público deste canal e do Instagram também. Contra o oponente Crespo Power da Apsi, 10 de 10, segundo a opinião dos grandes colaboradores desse canal. Tá preparada? Então sinta o dedo neste like porque... It's time! Eu nem sei se eu deveria estar tacando tanto fogo neste parquinho igual estou tacando hoje. Ai, vou me comprometer mesmo e é isso, Brasil, é o que temos pra hoje. Sim, eu tenho a audácia de comparar esses dois cremes que são ambos muito adorados aqui do canal. Mas a gente vai tirar o desempate pra ver qual vale mais a pena. São dois cremes da mesma marca da Apsi, a marca brasileira Capsaba, porém os dois produtos têm propostas diferentes. Sendo esse rosinha para os cabelos cacheados e o marrom para os cabelos crespos, tá? Já tem resenha aqui no canal dos dois cremes detalhados, então vocês já sabem como funciona, é só ir lá conferir. Hoje o nosso intuito aqui é botar os dois pra brigar mesmo, tá? E tirar o desempate pra ver qual é o melhor. Porque eu gostei dos dois, porém eu tô com inclinações. Vamos tirar a dúvida hoje. Ambos os produtos são veganos, sem sulfato, sem parabéns, sem óleo mineral, sem sal, sem silicone e sem corantes, tá? Petrolótus também não, então são liberadões dos dois. O creme cachos, ele tá sendo indicado também pra cabelo cacheado e ondulado, crespo em transão. Ué, eu adoro o Brasil. E esse aqui? Não, esse aqui tá dizendo assim, pra cabelo crespo. O de cachos, ele fala assim, ah, tá escrito cacho, mas é pra todo mundo. É isso, entendeu? Ativos aqui do creme cacho, tem óleo de coco, extrato de chia e linhaça. Bora pro creme crespo power, ele vem dizendo que é só pra crespos mesmo. E os ativos são óleo de semente de uva, manteiga de murumuru, manteiga de cacau, óleo de buriti e filtro solar. Ouvi dizer que tem a versão desses cremes com proteção térmica, mas não é o caso aqui. Nenhum dos dois vem dizendo que tem, enfim. Talvez uma versão nova que eu ainda não possuo, porque esses aqui não tem proteção térmica, tá? Que pra mim é o único defeito do rolê, porque ele é um creme que não é baratinho, né? Proteção térmica é o mínimo que a gente espera. E o creme que é um investimento ali, né? Custa melhor. Vamos pro cheiro de cada produto? O creme cachos, pra mim, o cheiro foi um ponto bem... Eu não tenho palavras pra descrever. Eu achei o cheiro muito forte, muito intenso, um floral muito forte, que me lembra incenso, assim, de tão forte que é. Pra mim foi um impeditivo, assim, sabe? Vamos pro crespo power. Gente, o cheiro do crespo power é tão agradável. Eu usaria de boa, agora o de cachos, realmente, pra mim... Não, sério, sinta um cheiro antes de comprar o creme, é só o que eu digo. Só pra você tirar o teste, né? Se você tem problema com cheiros. Textura dos produtos, vamos lá. Eu tenho a impressão que o crespo power é um pouquinho mais líquido, tá vendo? A gente consegue tirar ele do pote, né? Ele não é super ralo, mas também não é aquele encorpado que não cai do pote. O cachos é outra pegada, ele fica no pote mesmo, ele é bem mais consistente. Tudo bom? Até você agir com ignorância, ele resolver cair do pote, ele é consistente. Coloquei na tampa só pra sentir a textura aqui. No toque é a mesma coisa, o cachos é um pouco mais consistente do que o crespo. Mas, assim, a diferença é pouca mesmo, sabe? Ambos são cremes mais grossinhos, mais pesados no óleo, assim, tudo mais. Mas a gente vai colocar a prova agora. Bora testar. Quero começar pelo creme Crespos, tá? Nada pessoal, imagina. E vou fazer minha finalização de sempre mesmo, feijão com arroz, pra gente ver a diferença aqui entre um e outro. Ele desliza super bem no cabelo. Ambos os cremes, eles têm um toque meio gelatinoso, sabe? Você aplica no cabelo, ele não fica aquele efeito esbranquiçado. Espalha super fácil também, porque apesar de ser consistente, até que o Crespos não é tão consistente quanto o outro, né? Mas ele é consistente, mas na medida, dá pra espalhar de boa. Tô aqui com o cabelo úmido, não tá pingando o cabelo, vocês conseguem ver aí. Mas tá umidinho e já é suficiente essa umidade aqui pra espalhar o produto com facilidade e tudo mais, tá? Já quero que você deixe aí embaixo nos comentários. Sua aposta de hoje vai pra quem? Cachos ou Crespos? Deixa aí. Finalizei o lado do Crespos Power e você vê que ele modela muito bem o cabelo, sabe? Fica tudo muito bem formadinho. Tem um textura muito agradável também, mas bora lá pro lado do Cachos. O creme Cachos é mais grossinho e esse toque gelatinoso que eu falei do outro, nele tem um toque meio de gelatina, meio que desliza assim, mas não tão presente, eu achei. Pode ser coisa na minha cabeça também, mas parece que o outro escorrega mais, assim. Tem uma lemolência maior. Tô repetindo do lado de cá a mesma finalização que eu fiz do outro lado, com a escova, que é a finalização que eu tô gostando de fazer agora, com a escova polvo. Tô curtindo uns cachos um pouco mais grossinhos e a escova acaba deixando um pouco mais definido também. Então tô nessa vibe de definição. Esse creme eu percebo que ele já deixa o cabelo um pouco mais esbranquiçado do que o Crespos. Pouca coisa também, ó. Meio que já tá sumindo também. Temos aqui, ó, os dois lados estão finalizadíssimos. Agora nos resta esperar para ver o resultado dessa batalha. Aguenta aí que eu vou ficar esse cabelo e já volto. Eu acho, assim, só acho que vocês não estão preparadas pro resultado dessa batalha. Bora lá? 3, 2, 1 e... Gente, eu consigo ver diferenças aqui a olho nu mesmo, entendeu? Bora lá. Eu vou pegar aqui um espelho só pra poder ir acompanhando e falando, tá? Não é querendo puxar saco pro Crespos Power, mas eu já vou começar falando dele, tá? Eu achei que realmente o creme tem um poder de modelar o cacho muito maior do que o creme Cachos mesmo, sabe? Aqui atrás vocês já sabem que o meu cabelo é mais difícil de definir, né? Então a gente consegue ver super bem as diferenças aí. De maneira geral, ele tá bem definido. Ambos os lados temos definição, obviamente não dá pra negar. Só que eu acho que o lado do Crespos Power, as pontinhas ficaram muito mais definidas, sabe? As pontinhas mais ressecadas, que ó, elas já não tão tão mais unidas, né? Tão bonitinhas assim, sabe? Tá vendo, ó? Aqui e acolá a gente consegue ver que tem pontas mais sem definição em comparação do lado de cá, né? Que ele entrega muito mais definição. Na frente eu nem preciso falar. Entregou muita definição do lado do Crespos Power. Aqui, ó. A média que eu falo pra vocês. Tô sendo bem minimalista aqui nos detalhes pra gente conseguir realmente ver a diferença entre um e outro. Mas eu vejo muita diferença na definição, principalmente no brilho também. Do lado do Crespos Power eu vejo muito mais brilho do que do lado do Cachos. E a questão de modelar os cachos, eu acho que desse lado foi mais potente também, viu? Tiveram várias mechas e as pontas ficaram mais sem definição. Enquanto aqui eu achei mais uniforme a questão da definição e do brilho também ganha. Se a gente for falar de toque, os dois lados estão bem macios. Nenhum dos lados tá transferindo o produto pra mão. Conta o cheiro. Teve gente perguntando se ficava cheiro de óleo e tudo mais lá no Instagram. Não sinto. Geralmente eu sinto o cheiro de óleo. Se for pra sentir, eu sinto, entendeu? Nesse aqui não. Júnior, vem cá me cheirar. Será que é porque eu já tô acostumada? Tá com cheiro de óleo? Não. De esse lado. Esse aqui tem o cheiro mais gostoso. Mas não tem cheiro de óleo, não. É, o Júnior também gostou mais do cheiro do Crespos Power. Considerações gerais, Crespos Power super leva a batalha de hoje pra mim, pro meu tipo de cacho, pro meu cabelo. Pro tipo de finalização que eu gosto, ele leva super a batalha de hoje. Só não vou dizer que é 10 de 10 porque ele realmente não tem proteção térmica. Aqui é uma coisa fácil de se resolver, né? Só põe a proteção térmica pras migas e tá tudo certo. E aí, você já usou esses dois cremes? Qual foi o seu creme favorito? Foi Crespos Power ou foi Cachos? Quero saber, deixa aqui embaixo nos comentários o seu tipo de cacho também pra gente poder trocar figurinhas aí. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Aproveita e manda ele pra aquela amiga cacheada que ama o produtinho. Manda lá. Um beijo, até o próximo e tchau.